Vai, 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 vai! Ah, não, pera, não tô preso, não tô preso! Não deu, não deu! Meu Deus, meu Deus! Sai do meu amigo! Sai do meu amigo, bicho feio! Que saudade desse jogo, mano! Cara, eu vou ser do rock, eu vou ser do rock! Eu sou do rock! Eu vou fechar a janela pra poder dar bem nos galtos e graúdos. Eu tô pronto pra levar chifrada. Aí, eu tô pronto? É pra jogar sério ou é pra ser amiguinho? Sim. Ai, 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 ai! Não, 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 não! Gente, o balão! Ele cai, escorrega! Pera aí, eu vou lhe ajudar. Venha aqui, venha. Cuidado, cuidado. Só cuidado, ele não caindo. Não! Ei! Invade o piloto, que ele tá... O piloto... Olha quem tá aqui! Um boi! Você quer uma chifrada? Eu não quero chifrada! Não! Eu não quero chifrada! Eu não quero chifrada! Nossa! Birra! Feliz passo, galera. É o Rambo? Não, dá pra quebrar tudo isso aqui, ó. Vou fazer um vandalismo. Quebra, quebra cano! Quebra esse cano aqui, ó! Alguém vai fazer um quebrar isso aqui! Peraí, deixa eu aprender, eu quero jogar o jogo! Isso tá aqui, é uma empresa ilegal! Quebra as pingüins! Quebra as pingüins! Calma, senhor, eu não tenho covid, eu não tenho covid! Para, eu não quero! Eu não quero vacina, eu tenho medo! Doutor, eu não quero me vacinar! Eu tenho medo de agulha! Ai, cara, o doutor morreu! O doutor morreu? Não, 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 não! Ahá! Mu, mu! Gente, o que tá acontecendo aqui? Para! Isso é feio! Parou esses animais aí que fugiram do zoológico! Volta pro zoológico! Volta pro zoológico! Não, você vai ser um animal preso agora numa gaiola, você vai ver como é que... Volta pro zoológico! Meu Deus! Boi! Calma, calma! Mu, 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 mu! Boi da cara... Laranja roxa! Nossa! Nossa! Boa! É isso! Seus animais! Não, não, não! Mano, vocês perceberam que esse jogo parece muito gangrista? Você gosta de churrasco? Não, não! Ah, eu gosto de micanha! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vamos fazer um churrasco! O bicho quer fazer churrasco, galera! Vamos assar ele! Churrasco de pingui também! Não! 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 Eu sou muito formal! Eu tô tentando tirar a calça dele! Me ajuda aqui! Para! Não tira minha calça! Não tira minha calça! Não! Minha correca tá aparecendo! Minha correca tá aparecendo! Para! Para, bitch! Para com isso, bitch! Não é engraçado! Parece um sonho, um pesadelo! O que é isso, cara? Para de escalar a parede aí! Mano, vamos subir, velho! Os caras são muito esquisitos! Não! NÃO! O que é isso, cara? Sai nessa biquina! Sai nessa biquina! Não! Oh, cara! Descalculado demais! Gondola! Esse mapa é mais legal, galera! Esse é muito bom! Esse aqui, calma! Esse é clássico! Esse aqui é o mapa que tem que ter parceria! Ah, mas eu tô vendo... Parceria! Nossa, bitch! Que parceria é essa, bitch? Que parceria é essa? Que tipo de parceria é essa? Calma, calma, calma! Que parceria é essa, bitch? Calma, calma, calma! A gente é uma equipe! Calma, calma! Calma, vai, vai! Com a mãozinha! Com a mãozinha! Ó, vamos de mãos dadas! De mãos dadas! Parceria! Me dá a mãozinha, bitch! Me dá a mãozinha! Vamos lá! Gente, vai cair essa tábua aqui! A gente não vai conseguir mais passar! Não vai cair, não! Relaxa! Vai cair! O pinguim vai cair! Que isso, pinguim? Você quase me matou no coração! Meu Deus do céu! Tô começando a ficar um pouco com raiva! Tô começando a ficar com raiva! Tô começando a ficar com raiva! Tô começando a ficar com raiva! Eu acho que eu ganhei! Eu quebrei uma coisa que não devia ter quebrado! Eu nem vim aqui brincar contigo! Ah, então desculpa! Desculpa, desculpa! Desculpa! Eu pedi! Você não pediu! Eu só vim bater nos cabos aqui! Agora não sou só eu que tô ganhando! Eu quero, bitch! Não tô no jogo! Cuidado com a linguiça! A linguiça! A linguiça! A salsicha! Você quer uma salsicha de boi? É! Eu não quero salsicha de boi! Não, não! Não! Tem salsicha! Ah! Essa é a vida dele, mano! Essa é a vida dele agora! Eu virei uma salsicha! Gente, o bitch tá ganhando, hein! Ah, ele ganhou já! Ei! Não, bitch, não! Não! Calma, calma! Sem cabeçada! Sem cabeçada! Mano, olha que safado! Eu vou me isolar! Eu vou me isolar aqui! Ih! Não! 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 O que você fez? Ai! Eu tô tentando puxar! Eu tô tentando puxar! Não vai! Bitch! Me desculpa, bitch! Bitch, por favor! Você tem que se soltar e segurar em mim! Aê, boa! Yes! Não! Eu sou seu inimigo! Como assim? Salvei! Eu deixei você pegar nos meus muitos cabelos! Quebra essa gôndola aqui, ó! Vamos lá! Vamos ver quem é o melhor e quem é se prender na gôndola! Ai, meu Deus do céu! Eu quero quase cair sozinho! Eu quero quase cair sozinho! Ó, o segredo tá na cabeça! É a cabeçada! É a cabeçada! O segredo tá aqui, ó! Ferrou! Bitch! Segura, bitch! Segura! Como que você sabe se ela tão bem, mano? Eu não consigo nem trepar direito! Tô num momento introspectivo agora! Vai embora! Agora! Bora pra ir da coelha também! Vai pra ir da coelha também! Vai pra ir da coelha também! Quer ver o rival? Uh! Tá quase mal, né? Tá quase mal, né? Cara, eu quero pegar um cano desses, usar como arma, mano! Eu quero, tipo, quebrar isso aqui! Caraca, mano! O que você tá fazendo aí, meu? Meu Deus, eu entendi! Nossa, ele vai com tudo em você! Eu tô tentando tirar esse cano daqui! Ah, muito obrigado! Eu não consigo pegar essa porcaria no chão! Caralho! Olha que eu peguei! Olha que eu peguei! Não! Sai fora! Que abraço de urso! Você é um boi! Você não é urso! Você é um boi, não é urso! Pegou o chapéu! Pegou o chapéu! Soca! Soca ele! Soca ele! Não! Dessa vez eu ganho! Dessa vez eu ganhei! Mano, o pinguim voa mesmo! Ele voa mesmo! Eu ganhei! Mano, tava vindo a falar que hoje é o touro que monta o pallboy, mano! Que isso? Ajeitar muito estranho isso! Você tá muito pesadinho! Eu aprendi de jogar, mano! Eu aprendi as habilidades do pinguim! Ai! Olha o que eu tenho! Canos! Não! Nunca pegaram meus canos, gente! Mano, o PS tá muito violento comigo! Agora é meu cano! Perda de pau! Perda de pau! Perda de pau! Toma! Chocuzinha, meu! Peguei! Peguei dois! Eu tô com dois aqui! A minha espada! Jedi! Agora você vai perecer com a minha espada! Minhas duas espadas! Me dá! Me dá! É minha vez de brincar! Eu tenho duas! Não! Não vou soltar! Tá bom! Pega uma aí! Bora! Batalha de espada! Batalha de espada! What? Nossa! Acertei! Você ganhou! Não! Eu tô vivo ainda! Era tudo um blefe! Eu vou te levar pro RH! Vem aqui! Tem um boi trabalhando nessa empresa! Não vou! Não vou! Não pode! Vem! Vem! Vem que você vai falar com o chefe! Eu não vou pro RH não! Vem! 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 Eu não gostei Harry Potter! Sai! Não! Vem! Grifinória! Vem! Você é da grifinória! Nossa cabeça dele! Ele passou pelo vidro! Quebrou o vidro! Ai! Ai! O boi tá me batendo! Tá me dando coice! Que isso? Segurança! Segurança! Pelo amor de Deus! Vem! Eu achei uma outra arma! Pior que ela não adianta! Ela não serve muito! Ainda bem que eu não tô jogando! Não sabe usar a arma! Vou te mostrar então! Eu vou te mostrar! Não! Uou! Ai! Não! Não! Eu não vi! Meu Deus! Nossa! Eu tô suando! De quanto intenso foi isso! Sem se matar gente! Eu quero fazer meu vandalismo! Eu quero vandalismo! Ó! Aperta em ai e depois vai lá em esquerda! Sei você! Ai mano! Não acredito que eu morri! Não acredito! Eu consegui mano! Eu consegui! Não! Não! Meu Deus! Se segura na parede! Eu ganhei! Eu sou muito bom gente! Ai! Que amizade legal! Nossa! Esse aqui não se mata não! Vamos sobreviver! Isso aqui é trabalho em equipe! Ai meu querido! Vamos juntinhos! Vamos juntinhos! Olha só! O casamento! Desculpa! 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 Não! Não! Eu prefiro ficar na frente mesmo! A frente é legal! Aqui é legal! A frente é bom! Eu posso dar cabeçado deitado! Olha isso! Eu tô tentando puxar! Não! Não! Caraca! Não! Eu caí! Eu caí! Eu não consegui pegar a madeira! Vocês vão morrer! Botear! 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 É esse! É que os cara lá... Os trem lá é muito louco! Cê não tem ideia! Tá, tá falando do trem! Não da briga! Do trem mesmo! O boi lá é chamado de trem! Esse é o mineiro? Então, caso 1... Quando a luz dos olhos... Tens a luz dos maus... Consegui! Yes! É, mas eu ganhei dessa vez. A cabeçada foi mais rápida. Vamo, vamo pro outro ladinho, vamo pro outro ladinho. Deve ficar mais reservado lá. Reservado, reservado. Alguém caiu. Não, minha madeira, é minha. Minha madeira, sai. Não, o beat me atrapalhou. O beat me atrapalhou, o beat, amigo, a gente não tem madeira, a gente não tem madeira. Ai, como é triste a vida do Homem Tarzan, meu Deus do céu. Aê, consegui. Uh, ai, 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 ai. Quase que eu morro, porque ele quebrou no meio. Sai que eu vou pular, sai que eu vou pular, sai que eu vou pular, sai que eu vou pular. Como assim você vai pular? Sai que eu vou pular pra onde? No best! Aaaaaaahhhhhh. Isso foi terrível. Carabéns, cara, muito bom. Me lembra de nunca te ver na vida. Breakdown. Eu vou desviar. Nossa, quase que caiu a almôndega em você. Cara, eu... Ai, caiu em você agora, tá vendo o cara? Não, as almôndegas, tudo menos as almôndegas, elas são perigosas. Eu quero a almôndega, eu quero a almôndega, eu quero a almôndega. Vem aqui. Não me leve, não me leve, não me leve, cara. É isso mesmo. Ó, mano, tá mais cenário, cara? Ó, ó. Caraca, eu tô de boa, mano. Viu? O caminho... Eu sou muito bom. Eu ganhei, eu ganhei. Eu ganhei, eu sou bom, eu sou bom. Peraí, eu achei que tinha morrido. Não ganhou! Não, achei que você... Ah, não, calma aí. Quase. Segura! Caiu sozinho. Ah! Ai! A perninha! Vai virar peijoada. Todo mundo sabe, acho que eu sou um pedaço de carne. Quem que é entrando coisa? Quem que é entrando coisa? Eu, eu quero, eu quero. Cadê a música? Ih, você... Ih, bitch. Você tem que me ajudar a virar esse negócio de volta branco. Ah, não, não. Vem a isca aqui, ó. É só brigar. Tem isca? Ai, isca! Ai, isca! Ai, isca! Ai, isca! Ah, oh shit! Vai, 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 vai! Ah, não, pera, não tô preso. Não tô pra ti! Não deu, não deu! Meu Deus! Meu Deus! Sai do meu amigo! Sai do meu amigo, bicho feio! E põe esse tubarão e volta pra água! Não, eu não sou o tubarão. Mano, eu tenho outros inimigos aqui. Traga o gancho, bitch. Traga o gancho. Eu preciso do gancho, bitch. Você consegue. Vai, cadê o gancho? Mano, tira esse tubarão aqui. Tira esse tubarão aqui. Tira esse tubarão aqui. Vai, bitch! Ninguém pode morrer! É, né? Ninguém, né? Ali, ali, tá na direita! Tá na direita! Vai! Levanta! Meu Deus do céu! Vai! Vai! Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá caindo fora. Ai, meu Deus! Ai, ai! Levanta! Alguém tem que ir na alavanca! Ai, vou na alavanca! Vou na alavanca, não vi! Vai, bitch! Vai! O tubarão tá me comendo! Pera aí! Merda! Eu fui morto pelos tubarões! Beth, nós temos que pescar um tubarãozinho. Só um. Eu vou descer, vai! Vai, vai! Fica lá! Ah, não! Acabou minha força! Acabou minha força! Tem que derrubar de novo! O barco tá afundando! É impressão minha, gente! Tá afundando! Ai, meu Deus! Se abracem! Se abracem, Titanic! Vai, vai, vai! Tem que ter um momento final de Titanic! Finalmente! É pra me abraçar, não pelo meu cangói! Olha que momento lindo! Foi nesse momento que eles encontraram um verdadeiro amor! Mano, eu nunca vi esse barco assim, mano! Peste é isca! Peste! Meu Deus do céu, cara! Olha lá! Nossa! Quase que foi certinho! Nossa! Quase que prendeu! Meu Deus! Meu Deus! Olha o bitch! Peste morreu! Não, ele tá vivo ainda! Surfa o tubarão! Segura nele e vai! Não, se tá vivo ainda! Segura o tubarão quando ele vier! Tenta me prender nele! Ai, não! Ele morreu! Ah, já lá! Parabéns! Nós perdemos! Ele morreu! Pergou! Ele afogando! Nossa! Que horror! Que legal! Um dia no aquário, galera! Ai, minha família! Ah, muito obrigado! Oh, vou! Larga ele! Vai pra ele! Vai pra ele! Ah, não! 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 Eu quero levar o banco da praça! Ai, mas eu quero levar minha casa! Tá depredendo minha casa! Mas aqui é tua casa, aqui é o museu. É o governo que paga! Cuidado com esse banco! Ai, meu Deus do céu! Criança da água! Tem uma criança na água! Cadê os pais? Cadê os pais desse pequeno boi? Tem uns pais, Júlio, tem um bezerro se afogando! Vamos entrar aqui, amor! O polvo! O polvo! Ai, craque em coma! O polvo! Milagra! 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 Não! Nossa! Não, 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 não. Meu Deus. Não, não, não. Meus amigos foram consumidos pelo Kraken. Cuidado, ele está bravo. Pega o Kraken, pega o Kraken aqui, pega o Kraken. Pega o Kraken. Socorro, eu conheço esse, velho. Eu estou vendo o Pés morrendo. Não, 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 não. Ele é de boinha, ele é de boinha. É o nosso amigo, o nome dele é Bob. Bob, o Kraken é o Bob. Ele é legal. Pega nele, ele vai levar a gente para lá. Ele é divertido, gente, eu estou falando. Kraken, me ajude, me ajude a voar. Ai, meu Deus. Pegou, pegou. Meu Deus. Obrigado, Bob. Fui, é. Fui, é. Eu estou vivo. Seu amigo que caiu no final. Me viveram felizes para sempre. Obrigado, Bob, isso é incrível. Olha, ele quer me dar um abraço. Caraca, mano. Eu não quero mais ver o Bob no caminho da minha vida. Isso foi lindo, mano, isso foi bonito.